Estamos aqui no Sítio Fukuda Pesquipag, em uma atividade de campo alusiva ao AveFestTec 2024. Na oportunidade, estamos participando de uma aula demonstrativa do beneficiamento da salga do pirarucu, nas modalidades úmida e seca. Alunos da Escola Albertina Leitão, do curso técnico agropecuária, estão participando desta atividade, assim como alunos do curso de zootecnia do Senaretec e Simpris, que é o organizador do evento. Aqui está o senhor Benedito, que está ministrando esta aula de campo voltada para o beneficiamento e salga do pirarucu. É um momento importante, um momento interessante de aprendizado e conhecimento para todas as pessoas que estão participando do AveFestTec 2024. São vários cursos, tendo no Polo, tendo na Escola Nikkei e aqui no Sítio Fukuda Pesquipag. É muito gratificante você participar e ver em riqueza de detalhes tudo o que está acontecendo aqui nesta parte do curso. Você vê aí alunos manipulando o alimento. Estão todos de parabéns por dispor do seu tempo e participar desta atividade que trará um conhecimento muito grande, sem dúvida, a todos os que estão participando. Então, o AveFestTec, ele vai até domingo, com vários cursos, várias palestras e aqueles que participam têm a certeza que saem com um conhecimento bem enriquecido. Você vê aqui os alunos entusiasmados participando de cada momento, de cada detalhe para sair daqui com conhecimento.